Olá pessoal, hoje eu decidi tirar as tatuagens do MC Daniel e assim é muito engraçado porque eu peguei essa foto e não foi na intenção de remover as tatuagens dele, então eu não peguei o melhor ângulo para se remover a tatuagem de alguém em uma foto, vocês entendem? Na verdade eu ia pegar essa foto dele e provavelmente a gente vê como que ele ficaria com as cores de um outro personagem, mas eu vi tanta tatuagem, eu falei, cara, que legal, né, a gente vê como que ele ficaria, então vai ser parcial isso aqui, vocês vão ver até o final, vocês vão entender, mas eu vou situar vocês o que eu estou fazendo, eu começo jogando uma camada grossa, né, de base, digamos assim, e depois disso eu venho camuflando essas subtonalidades porque é muito mais fácil do que eu tentar aí camuflar 100%, a gente já viu uma mão dele totalmente sem maquiagem, sem maquiagem, totalmente sem tatuagem, e aí eu venho aí novamente com o pincel e vou fazendo isso aqui que vocês estão vendo, né, eu vou tirando o grosso, a intenção não é cobrir totalmente a pele dele, sim todas as partes que estão pintadas, e aí eu vou fazendo toda essa parte aqui, depois disso eu venho camuflando e usando os tons, sombra e luz pra conseguir camuflar essa marcação inicial, e aí é um processo de muita paciência, eu fiquei surpreendida porque é impressionante, eu adoro fazer essas coisas, eu juro pra vocês, eu adoro fazer essas coisas, mas eu decido fazer essas coisas quando eu tô sem paciência de fazer, sabe, eu não sei o que acontece, eu tô com toda paciência do mundo, aí eu vou fazendo coisas práticas, aí eu começo a ficar, tipo, sem paciência, eu falo, nossa, eu vou tirar todas as tatuagens do corpo do MC Daniel, olha que legal, que prazer que vai ser, então eu fiz, mas aqui já tá feito, é uma coisa, quando eu tava fazendo, eu tava tipo, gente, olha as duas mãos dele, nem parece que tinha uma tatuagem ali, gente, agora que eu tô vendo, aí tá ficando bom aí, tô reclamando aqui, mas tá bom o trem, então, no braço dele eu tive que basicamente retonizar a pele dele, porque eu joguei esse tom mais escuro, né, porque eu provavelmente peguei com conta gota uma parte do braço dele que tava com muita sombra, então ficou com um tom muito mais fechado do que de fato era o tom dele, e depois eu venho tentando camuflar isso aí com um tom mais claro, porque a gente tem a nossa cor de pele, né, ah, nosso tom de pele é X, mas a nossa pele, ela não fica 100% assim, sabe, ela não fica 100% assim, ela fica com vários tons por conta das luzes e das sombras, e aí quando você pega pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, por exemplo, você tem que ter essa noção, porque se você usar só um tom pra pintar toda a parte do braço, vai ficar com um tom desfavorecido, ah, mas é o tom de pele dele, é o tom de pele dele, mas tem vários tons por conta da luz e sombra, aí eu vim apagando os excessos, depois disso eu venho tentando esfumar aqui o máximo possível, eu pego a borracha, vou tirar aqui do relógio dele, aí depois que eu faço isso, eu venho novamente com um tom mais escuro pra retrazer aqui a sombra do braço dele, porque não é só um tom como eu falei pra vocês, então eu venho aí tentando camuflar o máximo possível. Pega esse tom, deixa o pincel um pouquinho maior e vou jogando aqui, ó, do canto do braço e vou subindo com degradê um pouco menor. Eu fiz uma quantidade bem menor de degradê, porque não tinha muito degradê naquela parte do braço dele, era realmente eu tentando recuperar a parte da sombra. No outro ali, no caso, no outro relógio foi muito mais fácil fazer isso, e aí eu comecei a fazer também na parte dessa, parte do peito dele, abaixo do colar que ele tá usando, tá? E aí eu vou me limitar abaixo do colar que ele tá usando, não acima, porque como eu falei pra vocês, eu não peguei a melhor foto. Se vocês curtirem esses vídeos, gostar desse vídeo, aí eu trago um vídeo com uma outra foto do Daniel tirando a maquiagem dele, com uma foto melhor, né? Onde a gente consegue ver melhor a remoção, porque esse aqui é de longe, não é a melhor foto que eu poderia ter escolhido. Aí aqui eu venho camuflando com um tom, sabendo que eu ia usar outros tons, né? Que pra replicar aqui a luz e a sombra, como ele tem muita tatuagem, esse tipo de camuflagem, eu faço a olho mesmo, porque não tem tanta pele pra gente conseguir ter noção de luz e sombra ali, tem mais tatuagem. Então, por essa razão. Aí eu venho aqui esfumando tudo, como vocês podem ver, e aí nessa de esfumar eu venho aqui com a borracha e vou tirando todo o excesso. Deixar excesso, a gente perde muito no colar dele também, não tem necessidade de ficar. Vou removendo e aí eu venho esfumando. Depois que eu faço isso, aqui no ombro dele também é um tom mais acinzentado, aí eu pego aqui só esse tom e aí eu recorto bem só pra ficar a camuflagem mesmo daquela parte. Depois que eu faço isso, eu venho aqui esfumando essa parte mais escura, que é o dedo dele na parte de dentro que tá com sombra. E depois eu faço isso do outro lado também. Eu ainda não tinha decidido se aquela outra parte aqui do peito dele tinha me agradado, mas eu prefiro fazer tudo e a gente avalia. Aqui vocês avaliam no comentário de 0 a 10 que nota merece a remoção das tatuagens dele, do que me precipitar e falar, gente, não deu certo. Porque desenho, edição, tudo nesse tipo é igual maquiagem. Às vezes parece que vai dar tudo ruim, mas não dá, galera. Então tem que ter um pouquinho de paciência, sabe? Hoje em dia eu acho que eu melhorei bastante com relação a essa paciência. Mas saiba que tem que ter paciência. Os melhores desenhos começaram com rascunho. Os melhores desenhos no processo parecia que ia ficar tudo feio e no final deu tudo certo. Então tem que ter essa paciência. Você tem que esperar até o final pra falar, nossa, realmente não deu certo. Realmente não ficou legal. E acontece, pessoal. Acontece de chegar no final e a gente olhar e falar, cara, ficou muito ruim. Mas se der essa oportunidade de chegar nesse ponto, porque eu mesmo não me dava. Aí agora, hoje em dia, eu já me dou, sabe? Aí eu fiz o peito, fiz os dois braços, agora eu tô fazendo outro ombro, esse ombro aqui aparece muito mais pele do que a outra. Então eu fui tentando pegar aí com conta-gotas mais ou menos as tonalidades que tinha pra camuflar as partes mais escuras aqui da tatuagem dele. E aí depois eu vou vir aí com um tom mais neutro pra conseguir esse efeito. Aí eu venho aqui, ó. E agora sim eu começo a esfumar isso tudo. E aí eu não me preocupo com o que tá saindo da foto, né? Porque eu vou recortar aqui. Realmente a minha preocupação é conseguir camuflar, é conseguir trazer as tonalidades e os efeitos tudo bonitinho. Venho camuflando com esse tom um pouquinho mais claro, esse aqui mais escuro. Ainda tá marcado, mas tá mais camuflado. Aí eu venho recortando tanto essa parte aqui do ombro quanto a parte da mão dele também, ó. O relógio também foi muito tampado. E aí depois que eu faço isso, eu puxo aqui pro braço. Aí depois que eu faço, eu venho com o pincel bem pequenininho. E aí eu venho aí esfumando essa parte. E aí eu peguei um tom mais escuro, intencionalmente, mais pra trazer sombra pra gente conseguir realmente ver a mão ali do Daniel, sabe? Aí eu venho esfumando, pessoal, e depois disso eu venho dando mais uma esfumada. Aí eu peguei um pincel maior, e aí eu venho jogando por cima, mas de um jeito que não vai camuflar tudo, só vai esfumar um pouquinho mais. E esse aí foi o resultado, como vocês podem ver. Eu me limitei a isso, então eu tirei a maquiagem, a maquiagem, a tatuagem dele das mãos, do braço e do peito. Se vocês gostarem, eu trago mais vídeos nesse estilo, com uma foto melhor e mais adequada. O aplicativo que eu usei é o Ibispend, se você quiser dominar ele, tem o link aqui na descrição, onde você vai aprender através de videoaula, passo a passo, cada uma das funções, e você pode usar também no celular. É isso, até o próximo vídeo!